Olá, queridos alunos! Vamos para mais videoaulas, não é mesmo? Espero que vocês estejam atendendo sobre os nossos conteúdos. Qualquer dúvida, como a Tia já falou, perguntem, tinha mais um dia que eu vou perguntar? Vocês podem perguntar no nosso grupo do WhatsApp, espero, gente, que tiraremos suas dúvidas lá. Qualquer coisa também, se você estiver em presencial, na semana que você estiver presencial, você diz assim, tia, eu tive dúvida nesse conteúdo. A senhora pode me explicar novamente? A tia, tira um tempinho que estiver livre e explica sem problema nenhum, tá certo, gente? Então, vamos sempre ter essa comunicação. Se tiver dúvida, passa para a tia, passa no nosso grupo do WhatsApp e a dúvida será atirada, ok? Não fiquem com dúvidas, porque isso prejudica vocês. Hoje, nossa aulinha de língua portuguesa, ok? Vamos continuar com o nosso conteúdo de segunda-feira, certo? Vamos aqui apresentar o nosso slide. Tia, qual foi o nosso conteúdo de segunda-feira? Eu não lembro. Pois vamos relembrá-lo agora, é um conteúdo fácil. Vamos lá. Vamos aqui colocar o nosso slide. Apresentação, vamos lá. Prontinho, língua portuguesa, hoje 10 de fevereiro. Nós estudamos sobre o alfabeto, gente. Lembram das letras do nosso alfabeto. A, vamos lá, falem junto com a tia. A, B, nós estamos aqui falando o nome das letras, ok? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ok? Então, esse é o nosso alfabeto, o conteúdo que nós fizemos segunda-feira e vamos relembrar aqui na nossa visual, bem rapidinho, vamos relembrar sobre ele para realizar uma das atividades de hoje. O nosso alfabeto, como a tia falou na aula passada, tem quantas letras, gente? 26 letras. Como a tia falou na curiosidade, em 2009 foram acrescentadas três letras no nosso alfabeto. Por isso, hoje o nosso alfabeto tem 26 letras, eu tinha apenas 23. Vocês lembram quais foram as três letras que nós incrementamos no alfabeto, que foram incrementadas no nosso alfabeto? Digam aí para mim se vocês lembram. K, W e Y. Isso mesmo, as letras que nós conhecemos como letras estrangeiras. O nosso alfabeto, gente, também pode ser trabalhado em forma de letra maiúscula e em forma de letra minúscula. As letras maiúsculas que nós já vimos e nós ainda vamos trabalhar sobre isso, certo, gente? São vistas em nomes de pessoas, em nomes de lugares, as minúsculas em nomes de objetos, de animais. No nosso alfabeto também, ele é composto, certo, gente, por vogais e consoantes. As cinco vogais do nosso alfabeto são A, E, I, O e U. Desde pequenininhos vocês estão estudando sobre as vogais. Com o decorrer dos anos, são incrementadas as consoantes para que vocês possam aprender também. Que são B, C, D, F, até chegar na letrinha Z, tirando as vogais, certo, gente? As consoantes são aquelas que nas séries iniciais vocês trabalham as famílias silábicas. Famílias silábicas que é o início do trabalho da leitura que nós estudamos. hoje vocês já conhecem essas famílias lá, vocês conhecem as consoantes. Mesmo que tenham dúvidas, são poucas, né, gente? E se tiverem dúvidas, como eu já falei, tirem essas dúvidas. Vai ser melhor para vocês, ok? E eu estou aqui para ajudar a tirá-las. Então, o último ponto aqui, que trabalha a letra cursiva, o alfabeto pode ser trabalhando com letra cursiva, que é a letra que a tia mais pede para vocês, que é a letra da escrita, da mãozinha, ok? E a letra de imprensa, letra bastão, letra de forma, que é essa trabalhada nos nossos livros, ok? Que traz os textos, traz as perguntas, as atividades, todas são letras de imprensa. As palavras podem ser iniciadas por vogais ou consoantes. Aqui nós temos nove palavras que a gente escolheu para vocês. Vamos ver juntos. A palavra número um. Qual é a palavra número um? Nuvem. Palavra nuvem. Qual é a primeira letra da palavra nuvem? A letra N. E a letra N, gente, é uma vogal ou é uma consoante? Uma consoante. Isso mesmo. Número dois. Uva. Uva começa com a letra U. Então, é uma vogal. Isso mesmo. Número três, a palavra navio. Navio. Quais são as vogais que aparecem na palavra navio? Vogal A, vogal I e vogal O. Quarta palavra. Abacate. Abacate. Abacate começa com a letra A. Então, começa com uma vogal. Quinta palavra. Igreja. Igreja começa com o I, que também é uma das cinco vogais estudadas por nós. Sexta palavra. Cadeira. Quais são as consoantes que tem na palavra Cadeira? Consoante C, a consoante D e a consoante R. Sétima palavra. Formiga. Formiga começa com a letra F. Letra F. É consoante ou é vogal? Consoante. Consoante. Muito bem. Oitava coração. Coração começa com a letra C. C é uma consoante. E a última palavra? Amanhã. Amanhã começa com a letrinha A. Então, inicia-se com uma vogal. Muito bem. Então, como disse aqui, as palavras podem ser iniciadas por vogais ou consoantes. O seu nome. O seu nome, ele se inicia com uma vogal ou ele se inicia com uma consoante? O meu nome, Regiane, se inicia com a letra R. E a letra R é uma consoante. Certo? E hoje nós também veremos, gente, o conteúdo palavras com E e I. Palavras com E e palavras com I. Nós só revemos o alfabeto bem rapidinho, certo? Porque nós temos uma atividade ainda sobre E. Mas o nosso conteúdo de hoje, o conteúdo novo, é palavras com E e I. E o que é que nós vemos nessa atividade, tia? Nessas palavras? Que palavras são essas? Existem algumas palavras na qual a letra E tem som de I. Você já observaram? Por isso, devemos ter cuidado na hora da escrita. Quando nós lemos algumas palavras, nós vemos que o E às vezes tem o som da letra I. Como a tia leu lá na frente, na leitura das palavras, tinha a palavra abacate. Mas se vocês perceberem, a tia falou T, abacate. Mas abacate, gente, se escreve assim, ó. A-da-ta-te. Qual era o final? Esse E aqui, ele tem som de I. Ok? Então, vocês têm que observar. Tanto na hora da leitura, quanto na hora da escrita, principalmente. Eu não vou ler essa palavra assim, ó. Abacate. O que é um abacate? Não existe um abacate. É abacate. Mamãe, eu quero um suco de abacate. Ok? Então, você sempre tem que observar isso daqui, porque algumas palavras, elas têm o E com som de I. No nosso livro, vem trazendo esse pequeno texto. Formiguinha da roça. Formiguinha da roça endoideceu. Com uma dor de cabeça que lhe deu. Ai, pobre. Ai, pobre formiguinha. Põe a mão na cabeça e faz assim. E faz assim. Se vocês observarem aí, nós temos algumas palavras na cor amarela. Vou ler novamente a frase que tem a primeira palavrinha em amarelo. Com uma dor de cabeça. Que lhe deu. Ai, pobre. Ai, pobre formiguinha. Põe a mão na cabeça. Então, se vocês observarem, todas essas palavras que eu li, que tem a letra E no final, elas têm o som de I. Trabalhar sempre leitura de textos faz com que as pessoas vejam e tenham mais conhecimento das palavras. Como assim, tia? Quando eu leio bastante, quando eu tenho essa facilidade, esse gosto pela leitura, por isso que nós sempre precisamos que vocês gostem de ler, trabalhem a leitura. Leitura. Por quê? Porque quando você lê uma palavra, você está vendo como ela está sendo escrita. Ok? Então, você vai aprendendo também a como escrever aquela palavra. Agora, se eu leio um texto que tem bastante a palavra abacate, eu vou saber que abacate é escrito como é no final e não com o I. Mas, e esse E aqui, gente, ele tem o som de I. Então, a leitura é muito importante. Tia, mas eu não consigo ler ainda, assim, com facilidade. Mas, gente, não tem problema. A prática é que leva à perfeição. Então, vocês têm que ler, mesmo que aos poucos, todos os dias, algumas frases, frases pequenas. Isso vai fazendo com que você tenha mais conhecimento, vá gostando ainda mais da leitura e vá aprendendo ainda mais a ler cada palavra. Certo, gente? Então, vocês têm que buscar essa leitura. Porque, através da leitura, você vai conseguir identificar a diferença das palavras. Identificar que aquela palavra é escrita como é e não com o I. Identificar que aquela outra é escrita com o I e tem som de I, realmente. Então, você tem sempre que ter essa curiosidade de pesquisar, de ler. Ok, gente? Vamos aqui continuar. Palavras com I. Olha só, eu botei algumas palavras com a letra I no final, certo? Para que vocês possam observar. A primeira palavra que eu botei foi abacaxi. XI. Tem o I no final e tem som de I. JABUTI. Também. PAPAI. Todas essas três que eu li até agora, tem o I no final e o som também é de I. CAQUI. BOI. TORRI. Então, todas essas eu escrevi com o I, realmente. E elas têm também o som de I. Já aqui, eu botei palavras com o I, para vocês trabalharem. Observem aqui. Tomate. Olhem para a minha leitura. Escutem bem aqui a minha leitura. Tomate. Noite. Elefante. Hoje. Peixe. PONTE. PONTE. Então, esse E que está aí no final dessas palavras, gente, ele tem um som diferente do som de E. Não é nem E e nem E. Esse E tem som de I. Então, observem bem quando vocês forem ler essas palavras. Eu não vou ler a palavra tomate assim. Tomate. O que é um tomate? Um tomate. Não é porque o E, nós sabemos que o E tem esses dois sons. É ou E. Mas, quando nós vamos ler algumas palavras, ele também pode ter o som de I. Principalmente quando ele está no final das palavras. Porque, mas sempre ele vai ter o som de I? Não, gente. Às vezes, por isso que você tem que trabalhar a sua leitura. Trabalhar a sua escrita de palavras também vai ajudar você nessas dificuldades. Eu não vou ler assim, ó. Noite. Não vou ler noite. Já está ficando de noite. Não, gente. Já está ficando de noite. Então, esse E tem sim o som de I. E é isso que nós estamos vendo na nossa aula de hoje. Palavras com E e palavras com I. Só que essas palavras com E que nós estamos vendo, gente, elas são palavras que tem o som de I. Já para que vocês possam ir observando essas mudanças quando nós estamos fazendo uma leitura. Agora é a sua vez. Eu coloquei aqui três palavras com escritas diferentes, certo? Para que vocês possam me dizer. É chulé com E no final ou chuli com I no final? Chulé. Olha só. O E aí teve som de E. Então, a chulé, a escrita correta é o C-H-U-L-E e o acento aí acima do E. Que vocês ainda vão ver, certo, gente? A questão dos acentos. A palavra dente. Se escreve D-E-N-T-E ou D-E-N-T-I? Dente. Não, gente. Não se escreve com I no final. O dente se escreve com o E no final. Só que o E vai ter aí o som da letra I. Então, é dente com o E no final, ok? E pobre. Pobre estava no nosso texto da pormeninha. Pobre. P-O-B-R-I ou P-O-B-R-E. Pobre. Com o E no final, certo, gente? Vamos lá, continuar. Aqui, ó, colocando a resposta certa. Chulé. Dente. Pobre. Ok? Vamos agora para as nossas atividades de hoje. Deixa eu colocar aqui na nossa câmera grande para que vocês possam ver melhor. Vamos lá. Peguem aí o livrinho de língua portuguesa de vocês e acompanhem. A página 14, gente, nós vamos continuar trabalhando sobre o alfabeto. Foi visto na última aula, feito atividades. E hoje vamos continuar. Agora, complete o alfabeto com letras minúsculas em cursiva. Certo? Então, trabalhem aí o alfabeto na letra minúscula e cursiva. Quarta. Escreva três nomes de frutas que começam com consoantes. Digam aí para mim. Escrevam aí nos retângulos abaixo. Leia, adivinha e descubra a resposta. O que é, o que é. Quanto maior, quanto maior é, menos se vê. Para descobrir a resposta, escreva a palavra substituindo os códigos por vogais e depois circule as consoantes. Então, aqui tem uma charadinha para vocês. Descubram aí qual é a resposta. E nós temos a página 16. Retire da cantiga todas as palavras com é e com i. Onde tiver i, você pode colocar a palavra. Onde tiver e, ou no começo, ou no meio, ou no final da palavra, você também pode colocar aqui na resposta do seu letra. Separe as palavras terminadas com é e i. Aqui, nesse quadrinho, você vai colocar apenas as que terminam. Aqui o e é no final da palavra. O e ou o i. Ok? Descubra no diagrama palavras terminadas em é ou i. Pinte de amarelo as que terminam com é e de laranja as que terminam com i. Em seguida, escrevas ao lado. Ok? Você vai circular no diagrama as palavras terminadas com é e as palavras terminadas com i. Em seguida, escrever aqui do ladinho. Quarta questão. Adivinha e escreva as palavras terminadas com é ou i separando suas sílabas. A questão da separação de sílabas, a gente também está juntamente com a leitura. Como assim, tia? Aqui, ó. A tia vai dar um exemplo de uma palavra pequena. Da. Da. Do. Quantas vezes eu falei aqui? Quantas vezes eu abri minha boca? Da. Do. Duas vezes. Então, esse significa que dado tem duas sílabas. Então, você vai fazer a leitura da resposta quando você descobrir qual é. Ok? Aqui nós temos charadinhas também. Da no pé. O que é que dá no pé? Aí você vai descobrir e vai separar aqui, ó. É uma coisa que tem duas sílabas. Enche a barriga. Enchi a barriga. Desculpa, gente. Enchi a barriga. Significa o quê? Aí tem duas sílabas também. Tem no rio e no mar. Contrário de dia. Fruta com a casca espinhosa. Animal gigante. Então, gente. Essas aqui foram as nossas atividades de hoje. A serem trabalhadas em relação ao alfabeto. E em relação a palavras como é ou i. Certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estarei aqui. Beijo, meus amores. Tchau. Tchau. Tchau.